Primeiro pernoite da viagem, mas brutão um pouco. Esse foi o lugar que a gente acabou achando para acampar hoje. Bem no meio do Chaco argentino, uns 70 quilômetros depois de presidente, presidência, Senso Pena, em direção a salto, e aqui é onde a gente vai acampar hoje. E é isso aí. Primeiro dia, rodamos mil quilômetros, estamos a uns 400, 450 já de salto, que é o nosso objetivo para amanhã cedo. O que você vai fazer aí? Tomar banho, né, cara? Tomar banho? É, ué, está vendo água aqui? Não tem nada aqui nessa... Mas como é que está, tomar banho então? Como é que se dá banho em neném? Eu sou igual, só que no neném mais cresci de neve. Pronto. Vem cinco anos de cílios, isso aqui é tecnologia, a gente não está danada, cara, aqui ó. O cara sempre é novo de novo, sou vaqueira. Fala aí, Eduardo, o que que... Está noite aí, no que que deu que está se ajeitando? Estou levantando o acampamento já, aí está se armando um tempo feio, vou ter que levantar o acampamento e seguir viagem. Pensar numa coisa, só era mais ou menos umas quatro da manhã, eu acordei com o barulho, está trovejando bastante. E o lugar que nós estamos nos favorece muito. Até era bem fofo, é a mesma baixada, a mesma banhada, hein? Então, vamos sair um pouco mais cedo do que o previsto, para acabar não se ferrando. Está bem feio o tempo aqui no Chaco, bastante trovejando, bastante relâmpagos e tal. Achamos melhor sair antes, antes que nos peguem desprevenidos aí. Segundo almoço da viagem. Primeiro, na verdade, quando nós não almoçamos. Hoje, paramos aqui, na sombra de uma árvore, apesar de não ter sol. Viemos a uns quilômetros atrás, batendo os queijos de frio. Agora está, está melhorzinho. Estamos com uma paisagem bem feinha aí, no pé, na pé cordilheira já. Falta uns 140, 150 quilômetros para chegar em Salta. E já era 11h30 aqui do horário da Argentina, já não estou resolvendo parar. Vamos fazer um almoço aí, bem campeiro. O que vai ser nas cardápios hoje? Nas cardápios hoje é... Umas bolachinhas arexadas e salame. Vamos ver se vamos ver se você compra água depois, que vai dar uma seta desgraçada. Depois do almoço a gente segue, no sentido Salta. E daí a gente vai subir, no sentido Maquiaca. E agora, só rodamos, rodamos, rodamos. Ontem, um calor infernal, durante o dia. Atravessamos quase todo o chaco. Abaixo do sol escaldante, pra caramba. Paramos em Poçadas, abastecer, para vocês terem uma ideia. Isso era dez e meia da manhã e já estava quarenta e dois graus. A gente está aí, no mirador da Cuesta de Lipan. Subimos até o mirador aqui, estamos... Aqui tem a placa. Estamos a 3.897 metros de altitude aqui. E aqui, quando não tem uma nuvem, que nem agora, dá pra ver toda a boa parte da serra aqui, da Cuesta de Lipan. Se continuar acima, sobe até o Abra de Poterrilhos. É o espanhol, bem bom. E vai a 4.000 e poucos metros de altitude. 4.070, se não me engano. Aqui é o caminho também que vai pro Chile. Seguindo aqui, vai ao Passo de Jama. Mas nós retornamos, descemos a serra de novo, pra seguir sentido Tio Cara, La Quiaca, onde a gente vai atravessar a divisa com Vidiazón e entrar na Bolívia. O que é que tá achando, Eduardo? Não fala, cara. Não, não, não. Quase uma serra do rastro. Quase uma serra do rastro. Estamos quase chegando em Chilcara, na ruta 9, pensando que vai o Eduardo, chegamos aqui estava trancada a ruta, a polícia bloqueou aí, deu um deslizamento de terra, tem as máquinas retirando toda a terra, barro, lama, a gente tentou falar para passar a si mesmo que a gente gosta de um barro, mas infelizmente vamos ter que esperar, o pessoal aí da armeria aí, porque não passa ninguém até não liberar a pista. Vamos a Chilcara agora, acabamos de abastecer as motos, e a situação que a gente encontrou, a chegada na cidade foi exatamente essa, muita lama, água, a ruta está toda trancada, a ruta 9, a gente veio daquela direção, e a ruta está toda assim. Falei com o frentista agora, na hora da abastecer, parece que choveu muito a tarde, e daí o que acontece é que desce água das montanhas, e para tudo aqui na estrada. Os bombeiros, a polícia, está todo empenhado em liberar as estradas, mas não está fácil, a floreia é grande. Mais um brasileiro aí, ó. Olha o peneireiro aí, ó. Brasil! Mais um!